Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, meu Deus Ai, tô ficando foco, velho Ai, que droga Droga Não consigo correr, velho Ah, caí Ah, caí também Você sabe correr Não Tô por isso, né Aperta duas vezes W e segura Aperta uma e segura na segunda E daí você pula Nossa, ó Eu caí na lã, tipo, do além Nossa, prendi Palmas do macaco para ele No fogo é foda Vai, vai, vai Aê Aê Se eu não tava conseguindo Imagina o Rogério O Rogério O Rogério que tava Cara, eu só Cara, o meu bagulho não tá gravando Ah, não tô vendo nada Melhor dar TV pro Rogério Ai, passei Eu passei, eu passei do outro Pronto Ah, travou meu mine, velho Não vale isso Nossa, tem que na escada Aperta que eu vou dar TV pro Rogério Ele vai cair Ele vai cair aí Espera aí, cara Quer TP? Espera aí um pouco Ah Vai tomar Vai tomar Aê Vai tomar Não está Aí, agora tem como que eu venho pro lado, não tem como. Tá, vamos lá, que agora eu vou conseguir, cara, eu tenho que conseguir. Ai, vai tomar, né? Aí eu consegui. Porque eu sou troll. É, pessoal, a gente vai terminar o vídeo por aqui, porque senão vai dar muito tempo. E daí o próximo vídeo vai ser do Doom, se não me engano, ou do Monark, não sei. E daí, depois a gente se fala aqui no Minecraft de novo, então espero ter gostado e falou. E é isso aí, e eu também, vou me despedir do meu vídeo aqui, falou. Eu também e falou também. E aí, eu também. E aí, eu também. A mamãe, amo, apresantado, light, tudo gay facional, chupa e come rabo também, bençágua mineral, água gays, umbi, os gayzões, gayzões, o mapa é bem, os instagrams, as trouxas correm atrás de nós, os quatro gays, umbi, os três anjos, doce demais, os seus livros, vai ser nos jornais, as trouxas correm atrás de nós, os quatro gays, umbi, um br слово, outro gayzão, umbigo, aaaa, aaaaaa, Speaker 1 2 3 3 2 Gaysões, 1 mapa é bem, os São muitos Instagrams, tem resistentes Nossos trouxados correm atrás de nós Os quatro gays e ombi Com visões, com todas as demais Solinhos, por cenas, jornais Os trouxados correm atrás de nós Os quatro gays e ombi Os quatro gays e ombi